E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Ball, pessoal, isso aqui com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui pro canal, pessoal E uma parte, uma parte 3, na verdade, eu nunca imaginei que eu ia trazer uma parte 3 de um ritual aqui pro canal Mas a parte 3 do ritual do elevador, pessoal, muitas, mas muitas pessoas me pediram pra eu estar fazendo uma parte 3 desse vídeo E o seguinte, pessoal, antes de iniciar aqui o vídeo, eu quero falar a vocês que eu queria estar trazendo uma coisa diferente desse ritual Porque os dois que eu trouxe do elevador, aconteceram duas coisas diferentes Se você por acaso não viu, vai ter um link aqui na descrição Eu vou tentar também colocar uns cards aqui no vídeo aqui Mas como eu não tive tempo de procurar um elevador desse tipo aqui que eu queria aqui, no caso aqui em Curitiba Como muitas pessoas estavam me pedindo, eu falei, eu vou fazer mais uma parte 3 e vou ver o que pode acontecer de diferente Porque nas duas ocorreram duas coisas muito esquisitas E enfim, se esse vídeo bater, olha só, mano, se esse vídeo bater 80 mil gost... Mano, no primeiro episódio a gente teve 200 mil gosteis, no segundo episódio a gente teve 180 mil gosteis Se nesse, ó, olha só, mano, se nesse terceiro episódio a gente bater 80 mil likes Eu vou nesse tipo de elevadores que eu mostrei pra vocês Um elevador meu velho, sabe? Um elevador meu cabreiro, do nada pode cair Eu não gosto muito de elevador, já deixando aqui bem claro aqui pra vocês Porque eu tenho medo, na verdade, vai que falta energia na hora que eu tô gravando esse tipo de coisa Eu tô preso lá dentro, mano, aí não dá, mano Se inscreve no canal, se inscreve no canal, mano Clica no botão de se inscrever, é o botão vermelho aqui embaixo Você sendo inscrito no canal, o que acontece? Você vai receber os vídeos que eu vou mostrando aqui, futuro aqui no canal E ativa o sininho, eu nunca pedi pra ativar esse sininho Mas se tá aí, deve ser importante Então ativa também o sininho Me segue no Instagram, meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo aqui É um lugar aqui da tela aqui Me segue lá porque eu sempre posto vídeo diferente Eu posto foto lá no meu Instagram, enfim Eu sempre tô atualizando ele, falando pra vocês que é que eu vou gravar, que eu não vou gravar Pedindo votação, enfim, é bem importante você me acompanha no Instagram Eu anotei algumas coisas aqui nesse papelzinho dessa minha filhinha aqui, nessa colinha Que o quê? O ritual do elevador, depois que eu fiz a primeira parte Ele surgiu, como é que eu posso dizer? Outras maneiras de serem feitas Outros tipos de números pra ser pressionado E eu não achei o site que eu peguei Esse, não vai dar pra ver Tem umas coisas escritas que eu peguei no caso do meu último vídeo do elevador Que foi as regras, o númerozinho certinho e tudo mais Porque se por acaso eu pegasse outro site Sei lá, óbvio Eu não sei o que acontece no elevador Vai que algum tipo de botão que eu pressiono Alguma ordem que eu pressiono Que influencia no sistema do elevador Eu não sei Então por isso que eu anotei aqui uma colinha E os numerozinho aqui, direitinho aqui Pra se por acaso acabar mudando Então se tiver outros sites que estiverem diferentes Eles atualizam da forma que eles querem Eu tô seguindo O que já foi excluído Que eu não sei mais onde é que tá esse site Mas enfim Tô seguindo esse, tá? A ordem certinha é essa daqui, ó E esse é um ritual, pessoal Bem interessante De você mesmo que tá assistindo esse vídeo Você pode testar essa parada no seu elevador Se por acaso você testou esse ritual também Você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo Porque eu vou tá dando Tô dando uma lida e tudo Na verdade eu leio tudo Todos os comentários Falta comentário, na verdade Nos meus vídeos Porque tipo, são poucos Eu leio e acabo, tipo, acabando Então se por acaso você quer que eu leia Seu comentário Coloca aqui nos comentários alguma coisa aí Sei lá Pão de batata e é nóis Não, pão de batata não Faz uma parte 4 desse vídeo Que eu vou tá lendo o seu comentário Ó lá lá O prédio, né? Do elevador Ele precisa ter mais de 10 andares As regras, tá? Tô lendo Eu tenho que estar sozinho no elevador Obrigatoriamente Senão ele não funciona Não sei o que não funciona Na verdade a única coisa que eu sei Que a gente tá buscando é Um contato com outro mundo É isso O que o outro site tava falando Seguir as sequências 1, 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1 Eu seguindo essa sequência Podem acontecer coisas estranhas no elevador Ou coisas estranhas fora do elevador Mas tem algumas coisas específicas Que é Quando eu chegar no décimo andar Eu posso sentir algum calafrio Uma sensação de presença no elevador Sabe? Aquela coisa tipo Tem uma coisa estranha Um calafrio, arrepiar Isso pode acontecer No décimo andar Na verdade tem algumas regrinhas Que eu tenho que seguir Como no décimo andar Eu tenho que colocar o dedinho assim No número 5 Olhar, olho pro lado Pressionou Quando eu chegar no décimo andar Porque eu vou pro quinto Se a descida for mais lenta do que o normal Significa que o ritual funcionou Ao chegar no quinto andar Eu vou sentir uma presença Que é comum E que pode também Uma mulher entrar no elevador Independente do que aconteça A gente não pode Não pode olhar pra mulher Ou enfim O que que entrar no elevador A gente tem que ignorar Ela não tentará me assustar Ou me tocar Em alguns dos rituais Ela não entra Ao pressionar o primeiro andar Porque como eu vou pro quinto Pro primeiro Enfim Eu tenho que ir pro primeiro Em alguns casos O elevador não se move Ele não mexe Eu pressiono o primeiro E não acontece nada Significa que o ritual funcionou novamente O que que a gente tem que fazer Fechar os nossos olhos Selecionar o décimo andar E quando eu abrir os olhos Eu jamais vou ser a mesma pessoa É basicamente isso Ele é um ritual simples na verdade Mas é um ritual que eu tenho muito cagaço Porque eu não gosto de elevador Eu não sou calsofóbico Mas tipo Eu não gosto de tipo Vai mano Vai que falta energia No meio do elevador Pode acontecer É comum viu Ritual explicado Enfim Não esquece de clicar no botão de gostei É bem importante Se você quer uma parte 4 Desse vídeo Parte 4 Mas clica no botão de gostei Tamo junto Vamo pro vídeo E é nóis Tá pessoal Vamo lá Aqui vai ser minha sequência Eu tô com a minha GoPro Eu fiz aquela mesma gambiarra Olha comigo Eu fiz aquela mesma gambiarra Que eu fiz nos últimos episódios Mas enfim O que é importante É que funciona Não é não Julião Cadê o Julião Olha lá o Julião ali Gato bom Mas enfim Vamo que vamo pessoal Mano Tá pessoal Começa no primeiro andar Então Vamo pro primeiro andar Eu moro no quarto andar Então Primeiro andar Primeiro andar Depois Quarto andar de novo Nossa que susto mano Eu lembrei que aqui Era o meu andar Eu falei Por que a luz está acesa Tá ligado Cada abertura De porta É um cagaço Segundo Sexto Mano eu tô tremendo Eu tô tremendo Olha isso velho Opa O que que é aquilo Preto ali Eu não vou Não vou interromper Eu não vou Assisto Ai meu Deus Eu perdi o dois Eu queria ver O que que é Eu acho que era Um morro da chuva Dois Dez Mesma coisa do último Mesma coisa Barulho no teto Do elevador velho Tá agora Ó Deu a mesma coisa Do ritual Tô toda arrepiada Velho Tô toda arrepiada Sensação de presença Agora É aquela vez que Cinco Olha pro lado Aperta Opa Opa Barulho 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 Ah mas eu não vou Né Não entra Não entra Eu vou de escada Parou no 1 Eu não apertei 1 E deu Ah Mano que estranho Pera O que que aconteceu Funcionou Não funcionou O que que foi isso O que foi isso Boa Boa Mano Galera Eu não sei o que aconteceu O elevador bugou Velho Eu tô tremendo Velho Eu escutei um barulho Na escada de emergência Eu tô rindo Mas é de desespero Mano Eu escutei um barulho Eu não sei se vai dar pra ouvir Mas eu escutei um barulho Eu acho Que é o último A última luz acendeu O que eu acho Que foi o sensor que apagou Mas por que que ele acendeu de novo Enfim Mas por que ele acendeu de novo Eu já não sei Tem Como é o Thiago Por que ele acendeu de novo